Vocês viram o que aconteceu com o avião do Xande, avião? Não tô repetindo, não, porque aconteceu no avião do Xande, avião. Vinha ele e Zé Vaqueiro de Brasília, nesse avião. O avião do Xande. O Aeroxande. Vindo... É. Aeroxande. Vinha de Brasília, ele e o Zé Vaqueiro, nesse avião, umas quatro pessoas. Sei quantos mil pés de altura, por cima das dúvidas. De repente, o piloto olhou pro outro e a turbina pensa assim, ó. Uh! O piloto, vixe! E continuou. Aí, com alguns segundos, muda a outra turbina. Uh! O outro, eita! Um olhou pro outro e disse, e agora? Um tava assim, ó. O Xande, muito esperto, o que aconteceu? O piloto pegou aquele microfone, né? Diz, senhores passageiros, não, nada de pânico. Foi só as turbinas que pararam. Uma pessoa lá atrás gritou, cadê o Pablo Massão? Ele sabe mexer com essas coisas. O outro gritou, é com um helicóptero que ele mexe. Não é com o avião, não. O avião começou a despencar. Olha, tanto canto pro bicho cair, a ratava em cima do Ceará. E Crateus. Passando por cima do Crateus. Caindo no Crateus, ele começa a esquentar e chegar no chão, meu amigo. Tô dizendo que congelou. Não, não. Qualquer canto do Ceará. Aliás, tá quente, né? Não tá tão quente que hoje eu fui no Cabaré, paguei 100 reais a rapariga, só babar nos meus ovos. Quente, meu amigo. Quente, quente, quente. E não aplaudiu isso, não. Não. Aí o avião começou a descer, porque, segundo o que saiu na mídia, o pessoal que tá fazendo a investigação, disse que o combustível da Zaza congelou do avião. Aí quando começou a descer, olha, parece piada, mas começou a descer no Ceará, descongelou, esquentou e descongelou. Se a gente fosse em cima do Piauí, tinha apagado fogo o avião. E o avião descendo, o Xande gritando, o Zé Vaqueiro louco dentro do avião correndo, e agora, eles começaram a conversar em música. O Xande disse, Zé Vaqueiro, você vai ter que pular, tá com muito peso. E o Zé Vaqueiro respondeu, olha. Me dá um tempo pra pensar. O Xande tem que pular agora. Bora, desça, 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 que tá com excesso. Bora, Zé Vaqueiro, você tá com medo, Zé Vaqueiro? Tenho que criar coragem pra me arriscar. O Xande disse, ei, mas não faça isso no meu avião não. Olha o que você fez aí, mas tá obrando meu avião todinho, mas... O Zé Vaqueiro respondeu. Por favor, entenda o que eu tô passando. O Xande, você é da minha empresa. Ou você pula, ou eu quebro o contrato. Pule logo! E o Zé Vaqueiro? Só tô pedindo um tempo, não tô recusando. O Zé Vaqueiro ficou puto. O que é que tu vai dizer, Xande? Se o avião cair, bater no chão, qual é a zoada, hein, Xande? O Zé Vaqueiro olhou pro Xande. O Xande, se tu pudesse mandar alguém pular no teu lugar, papocar no teu lugar, tu mandava quem, o Xande? Senhoras e senhores, muito obrigada. Senhoras e senhores, muito obrigada.